Música Vários grivos, muitos livros, meu estudo autodidata A coleta com a favela, com a rua e com a mata Terra tupa, terra rasgada, não caia em cilada As ruas não são clipe, croma aqui de madrugada Eu sei bem onde tem, dinheiro tem Tem valores que essa porra ainda não comprou Assino faia-bomba, orgânico não é robô Eu vim buscar de volta tudo que o boy roubou Aqui no país do carnaval, morre 60 mil, auxílio emergencial Vejo letra leviana, só falar do setembal A farinha que cês vendem é pra investir no seu canal Realmente eu não faço um pano Pra essa falta de respeito correto Falando em gíria, meia dúzia de frango Cortou falsete, piquei carne de pescoço Vê condomínio só pagando de favela E não conhece o sofrimento desse povo Que quando almoça falta janta na panela Qual a importância desse seu almoça? Aécio Neves trouxe a neve e foi no banco Meus irmãos pretos estão com narizes brancos Diretrizes ensinadas pelo branco Laboratório, homens de jalecos brancos E nós se fode de manhã sem café preto Filho da puta tá faltando com respeito Onda se essa porra tá engraçada Ima é ninja, imazei, o couro come na porrada WM se quiser dar uma somariada Vai constar, pode crer que eu não devo nada Poucas ideias e pra poucas ideias, tio Cê tá na net, mas da rua cê sumiu Don't, 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 don't believe the high Realmente eu não faço um plano Pra essa falta de respeito como é Falando em gíria meia dúzia de frana Com o professor de pique e carne de pescoço Vê condomínio só pagando de favela E não conhece o sofrimento desse povo Que quando almoça falta janta na panela Qual a importância desse seu almoça? Don't, 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 don't believe the high Não, 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 não believe the high Don't, 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 don't believe the high Don't, 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 don't believe the high